Olá pessoal, eu sou o Tom Strack e hoje a gente vai aprender a fazer retopologia no cinema 4D de modo bem fácil e prático, algumas técnicas que eu aprendi por aí pela internet e funcionaram bem assim, vou dar um exemplo de como fazer a retopologia desse pedaço do braço que não vai levar mais do que um minuto para fazer tá bom né, vamos ver aqui primeiramente você vai precisar, vou deletar essa referência, de um material azul que é uma cor forte, escura, para poder fazer contraste com a malha em autodefinição outra coisa que você vai precisar é de uma display tag no objeto de referência que é o high poly, tem que estar com essa tag para facilitar a visualização então você liga o modo quick shading e o back face culling do contrário fica um pouco difícil de trabalhar assim foi o jeito que eu consegui trabalhar melhor tá, para você ver o que você está criando a outra parte eu vou criar um cilindro né, como eu já disse vou posicionar esse cilindro em cima do do meu objeto a aplicação, depois que você tem modelado essa parte tipo vai, vamos chamar de casca externa aqui fica bem, fica bem rápido de finalizar a retopologia então eu começo geralmente assim, eu começo aqui numa ponta do braço isso vale para qualquer parte do corpo por exemplo, você pode até fazer com cilindros também, em volta do torso por exemplo você pode colocar um cilindro e subdivide na quantidade de segmentos que você quiser eu vou desabilitar o caps, para tirar a parte de cima e de baixo vou reduzir aqui o rotation segments para oito e agora eu vou simplesmente selecionar, vou converter primeiro né, para editável vou selecionar o loop vou arrastar para cá, escalonar um pouquinho não precisa ser perfeito mesmo, pode ser só por cima apenas a rotação, ela precisa estar alinhada com as normais do braço mas isso é, você consegue fazer no olho mesmo não precisa o posicionamento pode estar assim, também não tem o menor problema eu deixo mais pertinho, só para ter uma visualização de referência melhor eu vou selecionar aqui com o ring selection e vou aplicar, tem várias formas de cortar a sua malha você pode usar a de cut que ele se desliga aqui o create anygons e aí você coloca quantas subdivisões você quer vamos usar essa nesse caso, também eu uso muito já mostro do outro jeito, mas eu vou dar uma uma extrudada aqui pressionando o ctrl só para ter mais subdivisões na na junta né, vou continuar extrudando para cá até o pulso e aí depois que eu terminar de fazer essa parte mais básica da retopologia eu vou mostrar como você pode editar essa retopo sem perder o contato com a malha em alta definição e aqui eu vou dar um outro exemplo de como você faz para subdividir né, utilizando a ferramenta connect points e edges eu uso o atalho shift c, então se eu apertar o shift c ele vai subdividindo, então é interessante também só que nesse caso aqui como eu gosto de usar mais o edge cut porque você consegue ir subdividindo e vendo as alterações é bem mais fácil de você interpolar os segmentos agora vem a parte da mágica que a gente vai adicionar o modificador chamado shrink wrap eu vou pressionar o shift e soltar que ele já vai direto para a condição de filho do meu braço com retopo, deixa eu escrever aqui, retopo e agora eu vou pegar o meu body ref que é a malha em alta definição e vou colocar ele dentro do shrink wrap no campo target object então vamos arrastar e quando eu solto tá lá, tá feito a retopologia e beleza, e se você quiser editar algum ponto é muito importante isso, você vai ter que voltar para retopo editar o... aqui os pontos, né só que você vê que você perde a retopologia então é indicado, ah, você quer fazer isso? tudo bem, só que você vai só mover nesse sentido para cima e para baixo no sentido Y do objeto aqui até se você tiver um torso também, você só vai conseguir mover para cima e para baixo porque a parte lateral, assim que você volta ela se alinha à skin então, a malha em alta definição tá certo? bom, vamos supor que você... beleza, gostou desse resultado então você vai vir aqui com o botão direito e vai remover... desculpa create... current state to object mas antes de fazer isso, lembrando que você pode também adicionar mais segmentos aqui, então vamos supor que você queira um segmento nessa região aqui, você queira um a mais só... subdividir de novo, eu subdividi com o shift C aqui com essa ferramenta e pronto, você não perde nada quando você volta para o modo de seleção, ela tá ali, ó já certinha o que mais? agora, quando você já terminou essa parte, você pode vir em current state to object e ele vai criar um clone eu vou deletar essa versão final e o meu retopo tá pronto agora, você ainda pode digitar sem perder o contato ó, vamos supor que eu queira adicionar uma uma linha aqui e você já converteu então, você pode fazer o seguinte eu vou aplicar de novo na verdade, eu vou fazer de outro jeito eu vou selecionar um loop vou selecionar slide apertar o control e arrastar ele também cria segmentos só que, ó você pode ver que ele não está em contato com a pele uma coisa interessante é jogar o material azul que eu falei que fica bem mais fácil de visualizar, né? aí, como que você faz esse negócio grudar na pele sem ter problemas sem precisar usar o shrink wrap de novo você vai em modo pontos aperta a tecla M ah, na verdade, eu não lembro qual é o atalho aqui no meu é ME mas talvez não seja no de vocês você pode usar o pen tool que é essa ferramentinha aqui ah, desculpa, o polygon pen que, se eu não me engano deixa eu ver onde é que está essa ferramenta aqui, ó polygon pen é que eu vivo mudando os atalhos do meu cinema 4D então, tá aqui polygon pen e basta que você esteja ligado aqui auto-weld eu gosto de usar ligado reproject result essa é a função que tem que estar ligada se não estiver ligada não vai funcionar então, ó o que você faz? só de você clicar no ponto, ó ele já junta na pele na malha em alta ó ó, pela primeira vez vou terminar um tutorial antes dos 30 minutos é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida qualquer sugestão também pra retopologia é só postar de repente eu atualizo o vídeo então é isso aí, pessoal até a próxima valeu tchau, tchau 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 tchau